E ae pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Raynor. Aí eu vou tentar jogar aqui o modo Prestige, né, pra pegar esse aqui, o Rough Rider. Aí eu vou tentar masterizar esse aqui, e depois talvez o próximo passo vai ser esse Rebel Raider. Mas tem que ter alguém aqui, né, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Malware de novo? Então tá, né, vamos jogar. A gente jogou Miner, Dead, Dead of Night, Malware of Air. Aí estamos jogando esse aqui de novo. Acho que da próxima vez eu vou selecionar, mas aí que tá. Se eu não colocar no modo Random, eu não ganho os 20% de experiência adicional, que faz uma diferença. E aí vai esperar carregar. Olha, eu tentei esses dias instalar o emulador de Android. Ah, mas cara... Nossa, deixa eu pensar tão lento aqui, eu acabei desistindo, né. Eu usava mais aquele BlueStacks. Aí depois falaram pra usar aquele Smart Gaga, ou Knox Player. Aí eu falei, caramba, quer saber. Eu testei os três, mas mesmo assim... Não tava rodando muito bem, né, eu acabei desistindo. Opa, opa, eu esqueci de fazer Supply. Eu vou fazer mais um. Sabia. Vamos. Opa, vem, vem, vem. Você vem, a P.E.K.K.A. Real Quick Black. O próximo vai ser o Engineering Bay. Depois eu vou fazer o... Ah, vamos, 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 vamos. Engineering Bay, cadê? Eu vou até fazer mais supply. Vou fazer mais um. Barques. Depois você vai pra cá. Deixa eu fazer aqui os meus marines. Oh, oh, oh. Hmm. Estou assistindo. Tal Doreen enviá-lheu holográfica para o seu posicion. Mere não é flash, mas eles são feios. Vamos colocar um barco de barco de barco de barco. Vamos colocar um barco de barco de barco. ComprisEEB! Vou fazer mais um barco de barco. ComprisEEB! O porto está em movimento. 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 Oh bosta! Oh bosta! Oho! Boss! Nossa, mano! Ação! A torre terminou o seu fogo. Pelo menos algo está certo. Sabia! Ah! Hum! Preciso fazer tanque. Venha! Vou fazer... Tá, 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 tá! O Boss! Quer supply? Vou fazer supply. Pronto, tá! Você vai me pedir? Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Escra! Não! Não, não. Não, não. É o médico. Lá o seu serviço fevereiro, para trás. I will set out for the next location shortly. Got it! Let's get a crew rounded up and get that thing moving. The big one! This better be... Transport on the road. Steam Pack! Que... Carre, carre, carre Carre, carre Carre, carre 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 Não é suficiente, acessando o terminal de segurança e começando os dados recentes. Steam Pack! Aí sim! Deixa eu fazer aqui os upgrades. Upgrade! Uh-huh! Nice! Vou fazer só mais um. Cadê? Cadê? Uh! Ae! Cadê? Ué! Cadê? Oh bosta meu! Depois você extrair mineral. Cadê? 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 Opa! Quem é esse filho da mãe? Cadê? Ah! Aí sim! Vai debat! Vai debat! Steam Pack! Finalizando para o final turno. Procurem de concentração. Ae! Não é suficiente! Ae! 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 É bem da hora! Ae! 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 Detectando outra torre de supressão. Você vai me dar ordens? O médico está em. Eu regalho o controle de 50% dos nossos sistemas, mas não foi fácil. Supressão está em. Nossa, o cara também está soltando especial que nem retardado. Cara, sua é bem legal. Olha, chuvarada de míssil. É muito louco. Bom jogo. Bem jogado. Ah, é. Gostei. Gostei. O começo o cara estava bem lento, mas depois contribuiu, né? Eu até entendo, pois ele tem um desenvolvimento devagar, então vou dar um desconto para ele. Vamos. Ah, não foi. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!